A interdição da BR-470 em Rio do Sul por conta de deslizamentos de terra tem afetado empresários e prestadores de serviço que dependem do movimento na rodovia para sustentarem os negócios. Os transportes também estão prejudicados. Onde antes havia movimento, está tudo vazio. A interdição na BR-470 tem afetado principalmente as empresas que ficam entre a rótula do Canoas, perto de onde houve o deslizamento, e o trevo de Laurentino. Neste frigorífico, toda a logística está prejudicada, tanto o escoamento dos produtos quanto a chegada de matéria-prima. Realmente está prejudicando bastante, porque a gente tem diariamente muitos caminhões que saem para o campo para levar rações para os animais e daí não podem acessar essa rodovia. Estão indo por rodovias alternativas de interiores, estrada de chão, onde demora mais tempo e perigoso, por sinal. Também a retirada de animais para abate, de leitões, transferências de granja. E a gente perde os horários que tem que chegar em determinado cliente, perde o horário que os suínos têm que chegar para o abate em determinado tempo e têm que descansar antes de abate. Também a chegada de grãos para a fábrica de ração, milho e soja, que antes vinha aqui pela BR, hoje está vindo pelas 116 e outras rodovias alternativas. Isso demora mais, tem mais custo e o pessoal que transporta o grão para a gente não quer mais vir transportar, porque a rodovia não dá condições e eles perdem muito tempo. Então isso tudo está prejudicando o operacional da empresa no dia a dia. Um desses caminhoneiros é o Kleber, que veio de Rio Verde, Goiás, com uma carga de farelo de soja. Assim, afetou bastante, porque eu tenho que dar uma volta muito grande para vir aqui na fábrica daqui da Pamplona para descarregar esse farelo aí e outra volta maior para mim voltar para São Francisco. Aí para mim fica inviável agora, onde eu só faço, só venho para cá. A distância daqui a São Francisco e a 116 é enorme, né? Aí não é mais viável vir aqui agora. Os funcionários do frigorífico também precisam sair mais cedo de casa para chegarem a tempo para o expediente. Eles têm que sair muito mais cedo de casa e muitos deixam o filho em creche e voltam. Quando vão para casa, eles também demoram esse tempo duas ou três vezes mais e têm que pegar as crianças e estão prejudicando bastante os colaboradores. É um transtorno para todos, não só para a Pamplona, mas sim para todos os municípios, as comunidades, todas as empresas. Basta olhar para a rodovia para entender o impacto que esse problema na BR causou. Nós estamos alguns minutos aqui na frente do frigorífico e nenhum veículo passou pela BR. Sendo que esse é um dos pontos mais movimentados da rodovia aqui na região. Neste posto de combustíveis, o pátio, que antes ficava cheio de caminhões, agora está assim, vazio. O movimento, na verdade, desapareceu, né? Praticamente zerou a passagem de automóveis e caminhões. Então está muito difícil. Esta outra empresa, que recebia até 16 caminhões por dia para fazer alinhamento, balanceamento e troca de pneus e chegava a ter fila, agora atende três ou quatro diariamente. Devido à falta de trânsito dos próprios clientes, não conseguem acessar, nós estimamos em torno de 80% numa redução do nosso movimento diário aqui, né? Antes o pátio estava sempre cheio de caminhões? Sempre cheio, né? Mas hoje podemos ver que o pátio está praticamente vazio, né? Poucos clientes conseguem acessar. E os que conseguem acessar tem que enfrentar um grande trânsito por dentro da cidade, né? Na empresa de implementos, a mesma situação. Sem caminhões, tem pouco serviço. É, a nossa principal atividade é com caminhões, né? Veículos de carga pesada. Então está afetando diretamente, né? Os veículos que passam por aqui estão tendo que passar pela 282. Então, assim, o nosso movimento está bem baixo, né? Reduziu bastante o nosso serviço. E a gente, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Quem depende do movimento na rodovia para manter os negócios espera que o reparo no trecho comprometido termine o quanto antes. Estamos bem apreensivos, né? A empresa está bem receosa nesse momento, né? A gente espera que seja resolvido o quanto antes, rápido, né? Para justamente não afetar outras áreas, né? Nossa, então os nossos custos, enfim, eles mantêm, né? Se mantêm. Então a gente pediria para que essas obras iniciassem com vontade, para terminar. Como da primeira vez que aconteceu a outra parte, ali, muito bem feito, a obra que foi feita ali, só que em três dias estava pronta. E nós já estamos hoje com três dias e a obra não foi iniciada. Essa hoje é a nossa preocupação, porque o prejuízo não é só da nossa, mas é muito grande. E eu não posso deixar de dizer que esse é o resultado da falta de respeito por Santa Catarina, do DENIT, falta de manutenção nas rodovias e esse é só uma amostra. Não tenho dúvida que tem muito mais buraco para fazer aí, porque a gente percebe andando na rodovia muitas beiradas já comprometidas. Então nós precisamos um respeito para Santa Catarina, porque é um polo produtor e que é muito expressivo e que manda muitos impostos para o governo e que recebe muito pouco. A FETRANSESC, entidade que representa mais de 20 mil empresas do setor de cargas e logística em Santa Catarina, faz um alerta para a fragilidade do sistema rodoviário no Estado, situação que fica ainda mais evidente. Em diante de situações como essa que ocorreu aqui em Rio do Sul. Diretamente em decorrência dessa situação, nós temos um prolongamento do trecho, ou seja, olhando como foco o porto de Itajaí, o agronegócio que exporta principalmente pelos portos de Itajaí navegantes, um alunamento do trecho na hora de 130 quilômetros e um aumento da jornada operacional na hora de três horas. E com uma consequência extremamente relevante para os demais usuários também da BR-282. Em decorrência do aumento do fluxo de carga pesada para esse trajeto, você acaba comprometendo a fluidez do trânsito, que já é crítico, porque nós temos ali rodovias simples, não são duplicadas. Na verdade, nós temos uma malha rodoviária bastante antiga. Até para citar, Santa Catarina tem a menor malha per capita pavimentada do Brasil. Só para a gente ter uma referência, o Paraná, que é um estado que tem uma dimensão um pouquinho maior que Santa Catarina, tem 19 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Santa Catarina tem ordem de 7 mil quilômetros. Então, além da gente ter uma malha reduzida, a gente tem uma malha enquadrada pela última pesquisa da CNT como uma das piores malhas rodoviárias do Brasil. A carência de infraestrutura rodoviária em Santa Catarina coloca em xeque o ritmo de crescimento econômico. Então, realmente é um cenário que preocupa sobremaneira, especialmente o setor de transporte rodoviário, que desenvolve sua atividade sobre rodovias. Então, nós temos uma dependência direta a uma malha rodoviária em boa qualidade para poder desenvolver a atividade. O que a gente tem percebido, inclusive, é que muitas transportadoras têm evitado Santa Catarina justamente em decorrência dessa realidade, porque o empresário aqui é empreendedor, mas a infraestrutura realmente carece e merece uma atenção diferenciada. Então, vamos lá.